Agora, mãe? Vou fazer outro, só que vou fazer com leite condensado, esse. Ah, tá, leite condensado, creme de leite. Creme de leite. Creme de leite, creme de leite. E o suco de maravira já. Ah, tá. Esse é o... Esse é diferente do outro, né, mãe? É, esse aqui é o... É que acabou o leite em pó, agora ela vai fazer isso. A gente faz direto, né, que a gente pode fazer. Ah, tá. Esse também fica gostoso, né, mãe? Fica, só pra você ver como é que as coisas é. Esse fica gostoso e fica mais mal pra gente. A gente fala que essas coisas não fazem mal, a gente tá mentindo, né? É verdade. Porque isso não faz mal, você vê que isso aqui é o leite condensado. Isso faz mal, o creme de leite. Pior. Pior, faz mais mal ainda. Então, é coisa que faz mal mesmo pra gente. É verdade. A gente sabe que faz mal, mas é gostoso, né? Porque é gostoso. Aí eu pedi pra bater isso aqui, né, pra ficar pra amanhã. No almoço aqui em casa. Esse aqui é pra nós comer amanhã. Isso, pra gente comer. O que eu fiz é pra levar. Rapa bem, porque é tão caro essas coisas. Meu Deus, não tá caro. Ah, esse daí, mãe, eu achei... Eu gostei desse leite condensado aí, porque ele é grosso, consistente. Parece quase o moço, né? Parece. Olha, bem grosso mesmo. Nossa, eu adorei essa marca aí. Essa marca de... Se você estiver na cidade, você pode comprar, pessoal. Essa marca de leite condensado é muito bom. Então, o creme de leite? Creme de leite. Uhum. Creme de leite. Isso. Creme de leite. Creme de leite quase não é gordo, né? Quase não tem leite. É. Que hora. Leite condensado é esse aqui, ó. Meu bom. Já fala meu bom, né? Porque o negócio é bom mesmo. É bom mesmo. Ele é grosso, né, Calca? É, eu gosto. Aí. Pode pôr. Pode pôr. Suco. Suco, suquinho. Suco de maracujá. Esse é o mais... Assim, eu gosto dessa marca, porque esse é mais consistente. Mais gostoso. Mas você pode colocar o que você quiser. A marca que você quiser. Vai bater agora, mãe? Eu vou bater agora. Bate tudo. É rápido também, né, mais? Essa receita. É rápido e fácil. Todo mundo tem na sua casa. Leite condensado. Meio de leite. Suco de maracujá. Todo o que tem. É muito bom. É rápido. É muito bom. É muito rápido, né, mãe? É. É rápido. É rapidinho. É rapidinho. É grande não. É muito mais quebato. É muito bom. É muito bom. Muito, mãe. Vamos lá. Faz dois. Tem na geladeira, tem ela aqui. Esse lúcio aqui, ele tem que encontrar o peixe, não é? Então, eu não vou comer, não vou comer o lúcio. Talvez se eu assistisse o vídeo aí, eu ia falar, uai, mas já tenta, não tem cabeça, não. Esse aqui, esse que nem? O lúcio, o lúcio, o lúcio. Isso, a outra é com lente em pó e água. A água gelada, bem gelada. O suco. Aí, está despejando aqui, né mãe? O outro ficou com mais consistência, né? Vai pôr aqui nas travessinhas aqui, dividir aqui. Esse bandejinho, né mãe, é grande, hein mãe? Esse copinho. É bem grande, hein? Olha só. Eita. Então ela passa aquela coelhazinha ali. Espaço mágico? É. Rapa tudo. Essa tira tudo. Às vezes a gente rapar a vasilha aqui, né? Do bolo, do mousse aqui, não sobra nada. Rapa tudo. Falaram, nossa, não sobrou nada para a gente rapar, né? Que ruim. Quando eu batia bolo na fazenda, a gente morava na fazenda e batia bolo, a gente ficava brigando. Para quem que ir rapar a bacia do bolo? Todo mundo que iria rapar a bacia do bolo, né mãe? Entretanto. Aí era um monte de menino. Para rapar a bacia do bolo. Vou falar, viu? Cada um fazia o dedinho e... É. É brigar. Falar que um comeu mais que o outro. É mais orgulho. Você vai pôr o maracujá agora, mãe? É. Com o cimentinho aqui. A fruta, né mãe? Maracujá. Ela comprou esse maracujá no mercado. Só para dar uma... Isso. Só para dar uma decoradinha. Isso. Olha. Vou por cima deles aqui. Os potinhos aqui. A sobremesa. Eu gosto de fazer assim, pessoal, aqui em casa. Cada um pega um, né mãe? Quem gosta, né? De doce. Cada um pega um desse aqui. Tá bom já. Aí coloca na geladeira. Isso. Ficou bonito, mãe. Maravilho. Maravilhoso. Dá um sono depois. A sobremesa é boa, hein mãe? É. É. Muito gostoso. Eu gosto desse doce com azitinho. Nossa, uma delícia. Maravilhoso Tá bom, mãe Tá bom, mãe Tá ótimo Aí, pessoal, tá pronto já, né, mãe? Nossa sobremesa Tá pronto, sobremesa, tá pronto Nosso mousse de maracujá Esse é diferente do outro Ela fez o mousse aqui, mas o outro é diferente Esse aqui é um, o outro é outro Cada um a receita Mas os dois são mousse Mas cada um é diferente Vocês vão assistir aí pra vocês verem até o final E faça na casa de vocês, pessoal Faça aí que vocês vão gostar É maravilhoso Essa receita, rápido, fácil E maravilhoso Pode fazer Que vocês vão gostar Tenho certeza Aí se fazer, você marca a gente aí Fala aí se vocês gostou Deixa aí se você tem outra receita aí Também deixa pra gente saber Como é que vocês fazem Vamos compartilhar Então isso foi nosso vídeo de hoje aqui, pessoal Essa receita aqui maravilhosa Que desse mousse de maracujá Espero que você gostou Se você gostou Deixa o seu like Compartilhe com seus amigos Parente, vizinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder notificação E ficam todos na paz Um feliz ano novo Ficam todos na paz, pessoal Até o próximo vídeo Deus abençoe